Oi sereias, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu estou super ansiosa para mostrar aí o lançamento da Ruby Rose da nova linha Fuse Mood que o diferencial aí é proteger a pele e cuidar da pele também, então eu estou aqui com diversos produtinhos não foi todos os produtos da linha porque eles ainda lançam a cada dia novos produtos mas eu comprei assim o que eu acharia que eu ia gostar, então se você já gosta desse tipo de conteúdo testando produtinhos já deixa o like para ajudar o canal e também se você for nova aqui se inscreve porque tem muito conteúdo bom aí de cabelo, de make, tutoriais e eu acho que você vai gostar bastante lembrando também que com o sininho ativado o YouTube sempre te notifica quando eu estou aqui com vídeo novo, tá? então bora parar de falação e bora conhecer esses produtinhos aqui, maravilhosos meninas, então eu vou começar aí com o Serum Stry Fix que é de uma outra linha nova aí da Ruby Rose e o diferencial dele é que ele potencializa e faz com que a make dure por mais tempo na composição ele contém ácido hialurônico na fórmula que ajuda na hidratação da pele conta também com extrato de algodão, camomila e aloe vera que possui uma ação aí calmante além dele ser 100% livre de parabéns e livre de crueldade então estamos falando desse queridinho aqui que eu estou super ansiosa para falar para vocês e assim, a nova linha da Ruby Rose eu estou amando muito por conta da cor que é bem clean aquele rosto, eu vim até com as minhas unhas combinando estou de cara lavada também já hidratei minha pele porque como vocês sabem faz todo o diferencial aí da make quando a pele é hidratada e na caixinha como vocês viram possui aí o ácido hialurônico, aloe vera aqui também uma outra dica para ele ele pode ser misturado na base para ficar mais homogêneo, mais natural e também ele é bom para fixar glitter e pigmentos, tá? então é o do Osbey aí com esse diferencial além de toda a linha ser livre de crueldade e também livre de parabéns então vamos testar esse produto, eu estou muito feliz, ó vou abrir para vocês aqui e ele é assim nessa embalagem linda, linda, linda não é de vidro, tá? eu acredito que é tipo um acrílico mesmo e aqui fala os mesmos benefícios também dele ele é em pontagotos, tipo aqueles remedinhos que está super em alta a gente utiliza nesses produtos e ó, ele faz tipo umas bolinhas dentro do produto acho que ele é bem caprichado mesmo ai não, eu estou escutando o barulhinho, gente e ele é de vidro mesmo, tá? então vocês podem ter esse tipo de cuidado aí, tá? olha, amores, eu vou estar aplicando aqui no meu dedo ele é como se fosse um sérum, realmente super líquido e tem um cheiro maravilhoso, gente esse cheiro aqui é de uma riqueza ele me lembra um cheiro de baunilha misturado com outro outra fragrância e de rosas então o cheiro já está de parabéns eu acredito que não vai incomodar vocês porque é muito cheiroso e assim, quando eu aplico na pele ele tem a textura bem leve de um sérum mesmo, tá? eu estou vendo aqui que minha pele já está absorvendo muito rápido também o sérum e gente, assim só felicidade realmente com esse produto e eu vou ver aí como ele se comporta quando eu aplicar a base mas assim, eu já estou percebendo que ele já está super sequinho mais perto para vocês super sequinho se vocês quiserem aplicar também uma segunda camada também pode mas gente, eu estou apaixonada, tá? e aí, o diferencial dele é com o passar dos dias, né? se ele vai dar algum outro benefício em torno de uma semana, duas semanas porque assim, logo na primeira vez que eu estou testando para vocês não tem como falar porque é a primeira vez mas aí eu consigo ver só a diferença dele na textura quando eu aplicar a base, tá? meninas, e assim o valor dele é super em conta pelos benefícios que ele possui eu comprei na Lobiju aqui de Fortaleza por R$25 eu achei um preço um pouquinho salgado porque pelo site você pode achar ele até por R$15 ou na Beleza na Web ou na Chain ou na Época então são esses sites aí que tem um valor mais em conta que dá para você utilizar então, eu também gostei muito do valor mas eu acredito que eu acharia no site mais em conta e assim, super aprovado e agora o Prime vamos seguir aí toda a etapa da preparação de pele com todos os produtos da Ruby Rose então o Prime, gente ele reduz a aparência dos poros e linhas finas também contém vitamina E ácido hialurônico e proteína do arroz, tá? para quem não sabe a vitamina E é um nutriente para a pele que dá aí um ar de hidratada e também o ácido hialurônico possui propriedades hidratantes e estimulantes de colágeno a proteína do arroz é um agente nutritivo anti-rugas hidrorregulador de efeito e também matifica muito a pele e eu estou com ele aqui nas minhas mãos, tá? é a mesma embalagem também na cozinha lilás super interessante vou colocar mais perto para vocês aqui que possui o prêmio facial reduz a aparência dos poros e linhas finas, tá? então a embalagem dele é bem clean também eu já abri aqui porque eu vou confessar que eu já testei ele para vocês, tá? então vou aplicar aqui na minha mão para vocês verem a textura dele é bem líquida mesmo e branquinha que dá aquele efeito aí hidratante então o diferencial desse prime é que ele traz um efeito hidratante ao invés de um efeito blur, tá? vamos ver então se ele sela aí realmente os nossos poros as nossas olheiras e a nossa pele então, ó vou aplicar aqui com vocês e assim eu já estou sentindo que ele é bem hidratante realmente suaviza os poros mas eu particularmente eu gosto mais daqueles tipos de primer que tem aquele efeito siliconado que eu acredito que deixa a pele ainda mais aveludada para receber a base e disfarça mais os poros mas esse daqui a gente vai ver aí quando aplicar a base se ele realmente disfarça os poros mas eu estou sentindo realmente um primer bem hidratante e eu senti também aí ele selando aí os meus poros as minhas linhas finas também eu acredito que ele também é uma boa opção aí para ser um baratinho da Ruby Rose ele está em torno de R$19,99 eu comprei o meu por R$25,00 também aqui na Lubiju mas pelo site você acha até R$20,00, tá? mas de antemão o cheiro não tem cheiro assim a gente utilizou o sérum embaixo e ele suga muito o cheiro dos outros produtos tá? e eu acho que ele é bem forte o cheiro e por isso que não está dando para sentir o cheiro aí do primer mas eu ainda estou com todo o cheirinho do sérum aqui é bem gostoso meninas e agora vamos passar para os dois lançamentos mais falados ultimamente aí na internet no youtube que são as duas bases aí da Ruby Rose eu adquiri as duas para que no outro vídeo eu possa fazer a diferença de cada mas eu vou falar primeiro da Fuse Mood Serum tá? então ela possui fator 20 também vitamina E e extrato de orquídea que é usado na indústria cosmética como técnica de rejuvenescimento com o objetivo de melhorar o aspecto da pele além de ser vegana e também é testada dermatologicamente e a base contém uma cartela de 12 tons promete uma cobertura leve acabamento semi-mate e textura cremosa vamos aí testar agora que eu estou super ansiosa eu não consegui achar a esponjinha do lançamento da Ruby Rose então eu vou aplicar com a da Mariana Saad e a esponjinha da Ruby Rose é bem parecida com a Mari Saad tem esse recorte aqui que dá pra gente aplicar na região da área dos olhos mas hoje temos Flat Blend maravilhosa e vamos aplicar dessa forma a minha cor gente a M50 eu não sei se eu acertei no corretivo eu acredito que eu não tenho acertado na cor mas nessa base eu acredito que eu acertei então vamos aí aplicar na pele pra que vocês possam ver olha ela possui esse lacre aqui eu vou tentar tirar agora tirei aqui pronto e aí eu vou ficar aqui mais perto de vocês pra que vocês possam ver a textura dela mas gente que textura é essa Brasil olha gente Brasil Brasil não possui cheiro aquele tipo de cheiro que incomoda então esse já é um ponto super positivo aí e é a hora de espalhar tá eu não umedeci a esponjinha que eu quero ver o efeito dela sem a esponjinha molhada mas assim tem uma cobertura leve como ela se promete entendeu uma textura aí bem fluida como se fosse fluida mesmo e eu tô sentindo também uma textura aveludada ela é fácil de espalhar tô sentindo e aí eu quero ver como é que ela se comporta em relação a secagem tá minha cor é essa mesmo porque eu acho que a M54 ia ficar muito escura e eu tô um pouco branquinha também porque eu não tenho ido pra praia mas eu vou espalhar aqui pra vocês possam ver com batidinha e vou mostrar o resultado final pra vocês eu tô percebendo também que quando a gente demora um pouco pra dar umas batidinhas e espalhar base ela seca muito rápido tá então esse aí é um ponto negativo porque você tem que realmente passar com muita pressa e ela tem a textura realmente cremosa mas logo quando a gente passa ela fica bem mais leve bem mais sequinha mas assim eu gostei pelo valor né que ela traz que eu comprei ela de 20 reais também na Lobiju mas aí por site você consegue achar ela até 15 reais mas assim cobertura ok vou aplicar aqui mais de perto pra vocês conseguirem visualizar a cobertura ela é bem ok mas não é aquela cobertura como a da boca rosa que promete uma alta cobertura realmente e não cobre tudo não dá pra ver as imperfeições cobre manchinha cobre espinha mas como ela prometeu só uma cobertura leve realmente tem uma cobertura leve nada demais na pele diferencial dessa base né gente vai ser o protetor solar que também é como se fosse aqueles BB Queen mas ele ainda tem uma textura maior do que a do BB Queen e uma cobertura também tá mas assim eu adorei gostei muito ó eu gosto mais o efeito dela quando ela seca no rosto mas aqui na região do meu nariz vocês conseguem ver que ela acumulou né aqui que é onde eu tenho mais a região dos poros que é se concentra mais no nariz e ela acumulou realmente então um ponto um pouco negativo mas por ser uma cobertura leve tá ok e no outro vídeo eu vou estar trazendo a resenha da fluida e comparando aí com a cero né o vídeo de hoje eu vou aplicar pra vocês aí somente a cero e na seguinte na etapa vamos falar um pouco do corretivo tá ele promete alta cobertura fácil espalhabilidade e é excelente pra camuflar as olheiras manchinhas e imperfeições ele é enriquecido com poderosos ativos hidratantes e antioxidantes como a manteiga de carité ácido hialurônico e vitamina E e extrato de chá verde e também contém águas marinhas que auxiliam na hidratação da pele e ele possui seis tons estou com ele aqui em minhas mãos a embalagem também ela é super clean segue toda a cartela das outras makes e dos outros produtos já falei o diferencial pra vocês já soltei resenha desse queridinho que eu não aguentei testei logo e trouxe pra vocês vou deixar no card aqui em cima e a minha cor eu peguei a MC 54 e eu falei na outra resenha que eu errei a cor eu acho que a minha cor realmente era MC 54 ficou um pouco mais escura mas ela serve aí pra camuflar as olheiras e eu não vou utilizar pra iluminar aplicando aqui eu já sinto uma textura bem mais aveludada do que a base em relação ao corretivo tô considerando também uma alta cobertura e vamos ver aqui como é que ele se comporta não possui muito cheiro eu não vou estar nem falando tanto dele porque eu já fiz a resenha senão vai estragar mas ele é super fácil de espalhar tô sentindo aqui realmente ele espalha com facilidade e possui esses ativos aí que ajudam na hidratação da pele né e ele também precisa tomar um pouco de cuidado que assim que você passa você precisa já espalhar porque senão ele dificulta aí na hora de espalhar mas assim a cobertura é excelente eu queria testar ele realmente com a base serum da Ruby Rose né porque no outro vídeo da resenha eu testei apenas com outra base então eu achei que casou muito aí os dois e assim tá de parabéns Ruby cabimento é excelente sempre os produtinhos tá vindo aí com uma textura mais leve diferente dos outros produtos né da Ruby Rose lançados antigamente que tinha aquele aspecto de rebocão uma make super densa e não é o que eu tô procurando hoje né no momento então realmente eu tô amando muito a linha a textura dos produtos e realmente tá de parabéns gostei muito eu vou vir mais pertinho pra vocês olha a parte das olheiras aqui também cobriu bastante as imperfeições gente amei muito conta aqui embaixo o que é que você tá achando aí desses produtos e se você já possui também algum desses produtos bom meninas então eu trouxe aqui nas minhas mãos uma novidade que não é tão novidade assim é uma linha que foi lançada antes da Fuse Mood que se chama Game On tá é um blush líquido mas ele tem outras duas funções como sombra e batom então fiquei super curiosa né que são esses produtinhos multifuncionais que a gente dá pra utilizar com outras funções e também ele possui outros quatro tons tá a minha cor que eu escolhi e testei lá na hora foi a Push Start tá eu acho que é aquele laranjinha bem legal aqui é a embalagem dele tá uau amei demais amei muito 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 e eu vou aplicar aí ele como sombra e como blush e uma dica pra vocês é vocês aplicar esses blushes líquidos antes de selar a pele com pó porque ajuda aí quando a gente vai espalhar tá então vou aplicar aqui ó três pumpzinhos um pouquinho aqui no nariz no meio e somente aqui e também aqui na região dos olhos porque a gente vai utilizar ele como sombra né porque eu sou dessas eu quero testar ele realmente como ele promete pra mim saber se tem esse benefício né Brasil então já tô aqui com a minha esponjinha vou tá dando aqui umas batidinhas e assim gente amei a textura tá não sei se ele vai durar por muito tempo aí mas eu acredito que sim mas eu amei muito a textura se vocês fizerem uma resenha desse blush deixe nos comentários que eu trago também em relação a duração do outro lado eu tô vendo também que é super fácil de espalhar mas é aquela história sempre é interessante quando a gente aplicar o produto já ir espalhando pra não secar e dificultar aí hora de espalhar no nariz também aqui um pouquinho pra dar aquele efeito de bronze gente olha esse aqui Brasil tô muito 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 tô muito gente tô muito feliz realmente com esses produtos tá realmente eu tava com um pouco de medo de me arrepender olha só que aqui eu suando um pouco em relação a base tá acumulando tá então um ponto negativo também mas vamos ver se quando a gente aplicar aí o pó se ele vai ficar aí um pouquinho na nossa pele peguei aqui o meu pincelzinho pra gente espalhar essa sombrinha aqui pra ver como é que ela fica como sombra tá mas assim tem uma textura bem aveludada e ela é bem fácil de espalhar e quando a gente aplica ela é líquida né e não fica aquela sombra que a gente demora muito pra espalhar pra ela poder selar tô vendo que assim quando a gente já passa o pintel o pincel ela já realmente facilita aí na hora de espalhar e seca super rápido tá gente então eu tô amando como sombra amei como blush vamos testar no final da make como batom tá mas assim amei demais tô aqui em minhas mãos o pó certo e eu vou falar um pouco pra vocês aí do benefício que ele promete então ele promete textura ultra fina efeito aveludado controla a oleosidade e ajuda também com brilho e garante o resultado da pele sequinha e macia eu já utilizo o pó banana como vocês já sabem que é o da Louis Anser mas eu tava curtindo ultimamente usar o o translúcido né que não possui cor nenhuma mas vamos testá-lo aqui pra ver realmente como ele se comporta então já tá com o lacre aqui ó tô tirando pra vocês o valor desse pó gente é um dos que eu comprei mais baratinho assim de 15 reais aqui em Fortaleza então eu acho que vocês conseguem usar e adquirir por site ou em loja depende da tua região até por 12 reais ou 13 reais tá então assim babado amei a textura tô abrindo aqui pra vocês ó aí aqui dentro possui um outro lacre também que eu vou abrir aqui pra não derramar gente não tá abrindo ó consegui ó babado e aí pra soltar o pó de banana se vocês não sabem utilizar vocês viram ele de ponta cabeça e aí derrama todo o pozinho que tem dentro eu vou aplicar com a flat blend que eu gosto de aplicar com a esponjinha que eu acho que concentra ainda mais então ó vou aplicar aqui na região da área dos olhos na outra também e aqui abaixo do blush certo e no queixo também e na testa gente gente o cheirinho é muito de uma riqueza assim que eu não encontro nos outros produtos que eu já tenho aqui então o cheiro é excelente olha a textura gente Brasil amei textura super leve como promete e o efeito aveludado que a gente encontra nos pós mais carinhos e assim eu amei muito a textura desse pó não deixa aquela cor muito aberta sabe então eu acho que as branquinhas também não vão não gostar acho que elas vão gostar bastante e assim amei contem aqui embaixo o que vocês acharam mas assim perfeito e o valor dele como falei super compensa tá também é livre de parabéns e não é testado em animais prontos pra sair né e o que falta realmente aqui é o iluminador e a máscara de cílios vamos para a máscara de cílios um dos produtos mais falados aí da Ruby Rose tá que é aqui a Fuse Mood tá gente assim eu já testei pra vocês eu acho que vocês não vão ficar tão felizes assim sobre a minha opinião sobre esse produto promete uma vitamina E pra ajudar aí nos cílios promete também volume pra os cílios e uma fórmula com fibras além de dar aquele efeito de boneca né Brasil aqui pra vocês ó mostrar olha só é assim de rosquear amei demais a embalagem assim realmente uma das coisas que eu não vou me arrepender de ter comprado é a embalagem da Ruby porque tá de parabéns mas assim o pincel eu achei muito pequenininho eu não gosto de pincel pequenininho assim eu prefiro aqueles pincéis aquelas cerdas bem grandes que dá um volume extra porque eu tenho certeza que as cerdas maiores dão um volume extra tipo da boca rosa certo e assim eu tentei apostar com que ele realmente alongasse dessa definição e vamos ver aí né vou aplicar aqui mais perto para vocês conseguirem ver tá ó e gente falando aqui adiantando para vocês quando eu tiro ele do da embalagem ele sai muito pouco produto eu não sei porque só Ruby Rose mesmo para falar sobre isso mas eu acho que ele sai muito pouco produto não gostei literalmente disso e assim para quem compra ele bem novo ele vai sair ainda menos produto com o passar do tempo como eu estava testando para vocês o pincel acaba retirando mais produto da embalagem certo então assim vocês precisam estar testando realmente em torno de uma semana para ver os benefícios dele mas olha isso primeira camada cadê o volume cadê o volume que promete gente assim eu acho que ele só alonga realmente não dá definição nenhuma não mesmo ele só está alongando mesmo aqui e eu esperava mais assim eu vi eu vi na embalagem eu vi no a composição dele o que ele promete que dá aquele efeito de boneca e eu não estou vendo aqui nesses cílios esse efeito de boneca mas para quem está procurando uma máscara de cílios super versátil com um pincel menor que já possibilita vocês não está borrando aí quando aplica vocês podem apostar nessa máscara de cílios além do valor ser excelente eu comprei ele por 22 reais aqui em fortaleza na lobijum mas como falei vocês podem achar até 19,90 mas eu dou uma dica para vocês que quando vocês testarem ele em torno de uma semana vocês vão gostar mais dele do que usando nos primeiros dias que não sai tanto produto assim no pincel mas eu acho que como o pincel fica mais velhinho com o passar dos dias ele acaba sugando mais produto e como ele estava tão novo ele não sugou tanto produto estou passando em a terceira camada já já está uma definição quase nada aí e alonga um pouco mais esse volume que é o que a gente quer Brasil porque vocês sabem que eu não gosto de usar cílios portiços que eu acho que prejudica nossos cílios naturais a gente foi feita toda naturalzinha só para realmente realçar a beleza como cílios como sobrancelha então vocês vão me ver vendo poucas vezes aí com cílios portiços só quando eu vou sair realmente tipo uma balada boa noite assim mas no dia a dia trabalho ou restaurante ou alguma coisa assim somente meus cílios naturais então eu procuro uma máscara de cílios que realmente dá um volume definição e que alonga e uma dica que eu dou para vocês é a máscara de cílios e a boca rosa mas essa daqui eu não aprovei tanto assim um dos produtos assim que eu mais amei testar lá na hora e que eu disse olha esse produto aqui é lindo e eu vou levar para casa foi esse blush iluminador que na verdade quando eu vi eu achei que ele foi só iluminador mas eu dei umas pesquisadazinhas e ele é com blush e iluminador você pode usar os dois ele é um blush super versátil você pode variar sua make usando como blush ou iluminador já que ele possui partículas de brilho acetinadas e também ele possui outros seis tons e esse foi o meu favoritinho que é o 3 gente assim os outros tons são perfeitos eu ia trazer todos mas eu não vou investir em outros produtos vamos ver se ele compensa realmente então é da mesma linha Fios Muge também livre de parabéns crueldade estou abrindo aqui a embalagem e assim eu estava super ansiosa para testar isso aqui Brasil ele é lindo demais estou tentando abrir aqui pronto ele é assim eu vou aplicar com esse pincelzinho maior e mais larguinho então como eu já utilizei o blush aqui o líquido eu vou usar ele como iluminador mas assim gente eu estou passando aqui ele não está saindo nada no pincel como assim Brasil vamos ver se ele sai aqui gente assim mais de perto para vocês verem gente cadê o produto eu vou passar com o dedo o dedo ele sai melhor é porque assim o que eu escolhi a cor foi aquele iluminador blush mais alaranjado não foi aquele rosa pau entende porque possui os outros tons eu vou deixar alguns na telinha para vocês verem mas o meu foi mais aquele laranjinha mesmo que eu acho que eu me arrependi porque eu passando assim eu tinha amado né mas eu acho que com a preparação de pele ele some mais mas assim eu estou aplicando aqui na mão para vocês conseguirem ver melhor a textura e a cor os outros eu acredito que ia ficar mais aberto sabe mais visto mas assim vida que segue eu vou comprar depois testei mesmo comprei mesmo só para testar aí e vamos aplicar aqui com o dedo né para ver se ele traz um benefíciozinho e assim gente Brasil acho que é porque ele está quase a mesma cor do do blush mas tem aquele outro iluminador que a internet está falando muito aí e eu não achei em nenhum conto esse iluminador não sei se é porque assim que lança já sai mas eu queria testar ele porque realmente pelo que eu vi ele promete realmente uma iluminação assim gigantesca mas esse aqui quase nada realmente eu acredito que ele é usado como blush mais como blush do que iluminador porque ele possui essa textura acetinada né esses bridos também mas assim para quem está procurando um iluminador super discreto investe nele mas assim se eu não tivesse comprado ele eu não ia fazer tanta diferença assim na make porque eu esperei muito mais desse produto e eu não estou vendo aqui mas assim Brasil é aquela história né vai que vocês gostam com outras cores mas assim essa cor cancela gente agora é um dos produtos que eu estava mais curiosa em testar para vocês já estamos aí nos finalmentes da make realmente já só passei um gelzinho na sobrancelha como vocês sabem que eu gosto já estou toda preparada e eu vou aplicar ai não falta um negócio no Brasil apliquei eu achei uma textura ok mas eu acho que eu usaria ele mais como blush e sombra do que batom porque ele acumula muito como batom e não fica uma textura tão bonita eu acho que ele marca muito o ressecamento dos lábios então seus lábios tem que estar bem hidratado para você aplicar ele como batom partindo agora para esse produtinho maravilhoso que é a Bruma que auxilia na hidratação da pele e tem o poder de prolongar a make por mais tempo tá ela possui ácido hialurônico aloe vera e pantenol aqueles ativos aí que ajudam na hidratação da pele então ela foi desenvolvida também para o uso pré antes da make e pós maquiagem devolvendo a aparência natural da pele mesmo maquiada diminuindo o aspecto ressecado do pó e protegendo contra danos externos ela é enriquecida com extrados vegetais que possui ação antioxidante calmante adistingente e altamente nutritiva ela possui três tonalidades não é tonalidades acho que texturas mesmo que é a glow e é mais dois aí que eu vou deixar na telinha para vocês e assim eu vou abrir aqui para vocês eu escolhi a glow porque né Brasil amamos glitter amamos dar aquele glow aquele diferencial se você também gosta deixa nos comentários e olha só a embalagem que é uma riqueza vou deixar um foco melhor para vocês é de acrílico não é vidro acho que o único vidro aqui é o stack fix e assim possui esse glow maravilhoso ó não sei se vocês estão conseguindo acho que estão vendo assim o glow se espalhando certo e assim amei demais mas vamos aplicar agora vamos ver como se comporta o pump dela também então vamos lá gente eu conheço esse cheiro de algum produto de cabelo eu acho que ou é levin ou é máscara mas assim é um cheiro muito bom eu estava curiosa que eu ouvi falar muito bem do cheirinho e eu conheço esse cheiro de algum produto de capilar mas eu realmente amei o pump dele ele não é aquele jato que dá diretamente no seu rosto é aquele tipo de jato que consegue abraçar todo o rosto sem ir só para um lugar entende? então eu amei demais vou usar muito esse produto é assim um dos produtos que eu mais gostei mas vamos aqui né ó vocês conseguem ver que ainda está molhado certo e como ele molhou o corretivo aqui ele acumulou nas linhas finas né então ó peguei também ele marcou então acho que o ideal seria realmente esperar secar para ver como se comporta o acabamento mas eu já estou vendo que realmente dá aquele glow como se fosse aquela pele super hidratada super rica assim eu amei muito acho que só tenho que esperar secar mesmo e eu volto aí nos final meses para falar a minha opinião para vocês prontinha meus amores eu já estou aqui com toda a preparação de pele a bruma já secou eu vou aplicar aqui mais perto para vocês para que vocês possam ver a textura do rosto e assim eu achei que logo após eu passasse a bruma ia realmente derreter tudo 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 eu quis até deixar molhada para que vocês conseguissem ver aí como se comporta a textura mas logo como secou ela já ficou perfeitinha no rosto uma pele realmente bem bem aplicada aí com todos os produtos tá amei muito a bruma essa bruma é excelente e agora eu vou falar minhas opiniões para vocês sobre os produtos um dos produtos que eu mais curti foi esses dois produtinhos aqui tá então apostem muito nesses dois produtos que é a bruma e também o serum potencializador vai fazer toda a diferença na hora da sua make como vocês estão vendo aqui amei muito além de possuir ativos aí que ajudam na hidratação da pele e também ajuda aí na duração da pele então invistam que vocês não vão se arrepender os produtos que eu deixaria passar mas eu quis trazer aí toda a linha para vocês conhecerem são esses três produtos o iluminador como blush que eu não achei tanta pigmentação assim no iluminador o primer é um primer ok mas ele não suaviza assim tanto os poros eu acredito que na minha pele não teve essa funcionalidade e a máscara de cílios gente assim eu esperava muito não deu volume não deu definição apenas alongou um pincel muito pequeno não gosto de pincéis pequenos então eu deixaria passar esses produtinhos tá e assim os produtos que eu achei ok ok faz uma diferença aí na make foi o pó de banana mas vocês conseguem achar outros pós de bananas também mas eu gostei de verdade desse pó o corretivo eu gostei também tem uma textura líquida mas ele promete alta cobertura eu não achei tão alta cobertura assim já tem uns outros produtos como corretivo que o valor é pau a pau mas ele tem uma cobertura melhor do que ele a base assim uma base com uma textura leve pra quem tá procurando pra o trabalho ou não gosta de alta cobertura ela tem extrato de orquite vitamina E e o valor super acessível também tá aprovada e assim a fluida eu vou apostar mais na fluida do que a serum achei que a serum ela acumula muito e assim eu não tô nem com acho que nem meia hora assim com a base ela já tá acumulando aqui na região da área dos olhos eu vou apostar na fluida pra ver se ela se comporta melhor na minha pele e o blush assim um blush multifuncional dá pra usar como sombra batom e blush e eu gostei mas assim os melhores produtos foi a bruma e o serum e eu acho que vocês precisam me contar aí né o que vocês acharam do vídeo o que vocês acham aí desses produtos se você já tiver esses produtos na sua casa deixe-me saber sua opinião sobre eles então deixe um like também no vídeo se você gostou desse vídeo dessa resenha se você quer ver mais resenhas das linhas novas que vem por aí se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação que assim você não perde nenhum conteúdo por aqui então o vídeo de hoje foi esse minha cereza eu espero muito que você tenha gostado um beijo no teu coração mulher fica com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau